A Escola de Comunicação, Artes e Design da PUC-RS Afamecos inaugurou os seus novos espaços. As obras iniciadas em agosto de 2023 modernizaram as instalações, dando mais conforto e versatilidade para a comunidade acadêmica. Ah, eu gostei, eu achei bem interessante, o visual ficou muito bonito e eu estou até querendo saber quando a gente vai poder usar as novas salas e conhecer os novos espaços que tem. Eu gostei muito dos espaços novos da Afamecos e eu acho que vai ser muito legal ter aulas aqui e poder interagir com os meus colegas aqui dentro. E é muito legal estar participando porque eu entrei ano passado e a Afamecos mudou muito desde o ano passado para cá. Então é muito legal estar podendo ver essa mudança do prédio e tudo mais e ficou muito bonito. Olha, eu estou conhecendo ainda, mas eu estou bastante ansiosa para poder usar para os meus curtas com os meus colegas. Parece ser bem tecnológico e inovador. Acho que vai acrescentar bastante e nos ajudar nas nossas produções. Os espaços marcam uma nova fase para os mais de mil alunos da escola e o compromisso da PUC com a inovação. Esse espaço, ele vem ao encontro de um posicionamento estratégico, de modo especial, um posicionamento estratégico da escola de comunicação, artes e design e também está muito alinhado com o posicionamento da PUC. Ser uma universidade para uma nova sociedade e essa visão da escola de ser a melhor escola de comunicação, artes e design do país. E isso se constrói coletivamente. Então é um dia, eu diria assim, de celebração, de alegria e de fortalecermos os laços e caminharmos juntos. O novo saguão, agora ampliado, tem ambiente para estudo e troca de ideias, além de ser um local de exposição de artes e fotografia. Brenda é aluna do curso de jornalismo e apresentou as suas fotos sobre as enchentes de maio. O ensaio saiu de uma necessidade de mostrar a situação que estava acontecendo. Quando eu voltei para o Eldorado, eu sou de lá, eu retornei com a câmera da PUC e muitas pessoas me viam e pediam para que eu registrasse, porque elas queriam que alguém contasse a história delas. Então, através do Matinal, que me possibilitou, eu entrei em contato com a editora, do Parênteses, que é uma revista dentro do Matinal, e aí a gente conversou sobre o projeto e eu visitei espaços de Eldorado Sul, as pessoas me receberam muito bem, porque é isso, né? Todo mundo tinha alguma coisa para contar e eu acho que foi bem impactante para mim também, porque eu também vivenciei toda a história. A sala da indústria criativa é uma das novidades da Famecos, que agora também conta com este estúdio de podcast, fruto da parceria com uma empresa. Alunos e alunas de todos os cursos vão poder unir teoria e prática em produção em áudio e vídeo. Eu entendo que os novos espaços vão permitir, primeiro, mais conforto para o estudante, né? São espaços climatizados, são espaços com mais amplidão, com lugares para estudo, né? Para uma série de atividades do estudante fora da sala de aula. E segundo e principal, ele vai incrementar a experiência criativa dos estudantes aqui no nosso espaço. Então, tem espaço para o mercado, tem espaço para o estudante encontrar o mercado. Durante a cerimônia de inauguração, foi lançado o Projeto Ressoa, parceria entre a Famecos e o Instituto de Cultura da PUC. O objetivo é integrar a cultura e a arte na rotina acadêmica, com apresentações de artistas locais. A cantora Esmalha foi a primeira a se apresentar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL